Bora Eu tô no corte Ah, por isso Especial Highlights Fit MD Caiosque na voz Lançou algumas horas atrás Vamos ver de qual é que é do bagulho O MD tava falando bem, cara Ficou alguns dias aí no No chesque dele, né Editando, pá Falou que esse aqui tá bala Então vamos ver de qual é que é do bagulho Especial Highlights 4 minutos e 10 Caiosque Vambora Caralho Que isso, cara Troca nunca Cara Tô arrepiado, mano Cara, isso que é isso aqui, doido Que que é isso, cara Meu joelho tá arrepiado Quem lembra A última vez que eu arrepiei assistindo alguma coisa Foi quando eu vi qual? Vai lá, tipo, do Federal? Fit MD? Não, mas isso aqui me quebrou muito, cara Essa cena aqui Logando no bagulho Aí, tipo, nossa Ah, vai se fudê-lo Essa transição aqui, ó Foi a transição perfeita, cara Olha isso Caralho, velho Foi a transição Cara, milionária MD transições milionárias Olha isso Ah, vambora, vambora Vou pausar mais não, hein Troca nunca, velho Na sequência Na sequência caída Tenta segurar Não consegue Winner, winner Chicken dinner É, e aí Mais veja Vim conar Na sala do América Direito Pô, do Rafinha Um X3, zinco É, não é bem um X3, né É 3K, né Não é, tipo, um X3 Que ele não tá solo Um X2 contra VK Vamos atir no Luz O que é que é que é? O que é que é que é? E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais em fazer a gente Calma Um E aí E aí E aí Ah E aí Se você quiser ir ao lado seu sol. Você pode ir ao lado seu corpo. Se você vai agir. Nossa. Toma. Ok, ok. Da porra onde é que o cara chega? O cara é maluco? Nem foi capa ainda. Eu acho muito foda quando tem parte de transmissão no bagulho, tá ligado? É muito foda quando tem narração assim, velho. Não quei, não quei, não quei, não quei. Caralho, ficou muito foda, louco. Ai, esse início aqui me quebrou muito, mano. Na moral. Esse início aqui me quebrou muito, velho. Não tem como. Coisa linda, hein? Coisa linda, na moral. O que que o MDZ tá jogando, velho? O que que o MDZ tá jogando, hein? Tá jogando muita bola. Pelo amor de Deus, cara. Coisa linda, trampo lindo, viu? Tem nem o que falar, pô. Coisa linda, velho. Coisa linda. Os dois jogaram muita bola, na moral. Coisa linda. Trabalho bacana, é. Coisa linda. Coisa linda.